Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, estamos aqui mais uma vez no Cyberpunk 2017 Achei um item, nem dar aqui, rapaz, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu estou aqui no ponto de tela de transporte, né, Crescente e... Ok, ó, Crescente e Brother, vamos mostrar o mapa aqui onde quer, tá, apertei o M aqui, tá, então eu estou desse ponto aqui, deixa eu dar um zoom aqui, né O que aconteceu, gente, eu já fiz aqui, né, terminei aqui de invadir a Torre Arasaka, então o que eu estou fazendo, eu estou fazendo essas missõezinhas aqui, tá vendo aqui, ó, essas denúncias de crime Estou fazendo essas aqui, tudo em azulzinho, tá, com isso eu já estou na credibilidade 39 e o meu nível está já no 22, tá, e eu achei aqui um coletinho, rapaz, bem nesse ponto aqui, tá, ó Tá, e vou andar nesse lugar aqui, gente, beleza, show, então desse ponto aqui de acesso a gente vai fazer esse caminho aqui até chegar aqui Só que aqui do lado, aqui, assim, nesse cantinho aqui, ó, eu achei um corpo ali com item lá lendário, eu acho que é lendário, beleza Então vocês vão seguir aqui, ó, tá, chegou aqui nesse ponto de teletransporte, ó, a gente vai seguir reto, tá, ó, beleza O teletransporte está aqui, aqui é nome Crescente e Broadway, a gente vai para lá, tá, vamos caminhar com calma aqui E aí você pode ver qual é o acesso que eu estou fazendo, tá Vamos atrapalhar esse aparelhado aqui, ó, não estou calçada, de boa, ninguém vai me atropelar Ai, é só falar, rapaz Ai, rapaz, não pode nem andar na rua com esses caras que atropelar a gente Uau, aí, gatinha, beleza Oxi, tá bom Vamos lá, o teletransporte pular para trás, tá Eu até parei minha motinha, motinha assim, né, eu roubei a motinha, o motinha está aqui do lado, né Deixei a motinha aqui, tá Então, ó, daquele ponto de acesso, né, que eu vim lá, trouxe a rua, vim para cá e tem um beco Esse beco aqui, tá, não tem um nome aqui, mas tem um cartaz aqui, ó, tá É nesse beco aqui, tá, bem em frente com isso aqui, tá Então esse beco aqui, ó, tá, gente, eu vou seguir aqui E eu estava indo ali fazer o crimezinho ali, né, ver o que está acontecendo lá E aí eu vi no nosso cantinho e falei, poxa, meu amigo, vamos aproveitar aqui já Compartilhar com vocês essas dicas, tá Ó, bem aqui, tá vendo, ó Ó, eu passei aqui, né, eu ia subir para poder ver o que está acontecendo E aqui, ó, você pula aqui, gente, ó E vai ter um negócio aqui, rapaz, um lendário aqui, será, não sei se é lendário, tá Brincadeira aqui, ó Vamos pegar de novo aqui, ó lá Jaqueta balística de mídia e amadura Tá, vamos apertar F aqui e vamos coletar ela aqui Para ver como que é essa bagaça aqui, tá Tem mais uma arminha aqui, vamos lá pegar essa arminha A letra aí E era colete, né Equipado já Outro colete, rapaz Já tinha um colete aqui Não é esse aqui, não É colete Ó, outro colete aí, tá vendo, ó lá Colete Rapaz, dá mais amadura que o meu, hein Vou usar esse aqui Ele tinha feito um outro, né Esse aqui ficou melhor Vamos usar esse aqui, ó É que aqui, no caso, gente, cabe dois Dois tipos de Você pode colocar uns mods, tá vendo aqui, ó Você clica aqui, ó Vai ter um mod... Ah, eu não tenho, tenho que fabricar Esse aqui, ó Tem esse daqui, esse mod tatu, tá Que é um petzinho que você coloca para dar mais amadura Aí eu vou guardar esse aqui, ó E vou lá, rapaz Colocar melhor nesse aqui também Falou, gente? Então essa aqui é uma diquinha para vocês aí Tá, vai ter um corpo no chão aqui E você só passa aí no telhado, ó Tá, então você vai ter aqui, ó Largado ali É esse item, falou? Deixa o like no vídeo E até mais, valeu E vamos seguir aqui, gente Eu estou subindo meu leve fazendo as missões, tá Todos esses anúncios de crime Eu estou fazendo aqui para poder subir meu leve E pegar mais dinheiro também, tá vendo? Estou com 122 mil aqui Show E não usei nada Nada de baitzinho Para poder conseguir nada mais Além do que o jogo está passando para a gente Falou? Deixa o like no vídeo Até mais, tchau Até mais, tchau